Areia branquinha, coqueiros, tendas, pode parecer uma festa à beira-mar, mas isso é aqui mesmo em Goiânia. É mais uma edição do Deu Praia, que desta vez foi montado às margens da BR-060, ao lado do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Ângela comprou o ingresso há três meses. Não queria perder o show da dupla Bruno e Marrone. Queria vir mesmo, né? Garantir o meu em março já. A Tainá é fã da outra dupla convidada, Jorge Henrique e Rodrigo. É uma dupla nova, sim, de certa forma nova, mas que já tem várias músicas muito boas, muito românticas, aliás, mas de muita qualidade. Antes de entrarem no palco, Bruno e Marrone falaram sobre a satisfação de se apresentarem mais uma vez ao público goiano. Eu sou de Buriti Alegre, né? Aqui perto. E o Bruno nasceu aqui em Goiânia. E graças a Deus a gente tem uma história muito bacana, nós começamos aqui a nossa batalha. Então, sim, a gente fica muito feliz de poder voltar novamente na nossa casa. O pessoal fala que santo de casa não faz milagre, mas Goiânia sempre abraçou a gente, o pessoal de Goiânia, o pessoal de Goiás, sempre deu um carinho muito grande por nós. É um prazer muito grande, né? Estar aqui em Goiânia, mais uma vez, sendo bem recebido. A gente está muito feliz com o resultado. O pessoal de Goiânia está de parabéns, só tem gente bonita aqui hoje. E o pessoal disputou cada palma em frente ao palco e cantou junto antigos e novos sucessos da dupla. Você não sabe o seu durador. Você não sabe o seu durador. Jorge Henrique e Rodrigo chegaram logo depois. Show novo do Joi Henrique e o Rodrigo, com DVD novo. A gente, lógico, que não deixa de cantar algumas músicas que desde o nosso começo, que a galera não pode deixar e a galera adora. Mas, sim, está muito legal saber um show para cima, com esse DVD novo que, graças a Deus, o Brasil abraçou. E é isso aí, de copo em copo, a festa, Joi Henrique e Rodrigo e Bruno Marrone. Vai ser? A gente está super feliz, cara, porque isso aí é um reflexo de muita luta e é um reflexo do carinho dos fãs e nós não somos nada sem eles. A apresentação mostrou fãs dedicados, que conhecem mesmo a música e a letra das principais canções. O Del Praia vai continuar praticamente todo sábado até agosto. Serão ao todo 14 datas. Reunindo não só artistas sessanejos, é que o objetivo dos organizadores é agradar a todo tipo de público. A gente está aqui para agradar todos os gostos, nós temos desde o rock, samba, temos de tudo para agradar todo mundo e ser um evento bem eclético.